Sobre representar João Pessoa num cenário nacional, a primeira oportunidade foi quando o pessoal aqui do João Pessoa Espectros, na época não fazia parte da equipe, ainda era de outra equipe, eles tiveram a iniciativa que muita gente achou que era loucura no começo, mas acabou se tornando um dos momentos que trouxe a evolução e que colocou o João Pessoa e a Paraíba no mapa do futebol americano no Brasil, que foi o primeiro torneio de seleções que foi organizado lá em Sorocaba, então nós só conseguimos juntar 20 e poucos jogadores, contamos com reforços de jogadores de Espírito Santo, de Brasília e de outras partes do Brasil que se identificaram e que desde o primeiro momento, assim, quando montamos a equipe, essas pessoas vestiram as cores, tanto literalmente quanto dentro do coração, assim, as cores da Paraíba e de João Pessoa e nós impressionamos muita gente que achava que nós íamos cair em um lugar no campeonato, tivemos grandes jogos contra as melhores equipes, então, nesse momento, assim, a gente colocou João Pessoa no mapa, colocou a Paraíba no mapa do futebol americano no Brasil e a partir daí o pessoal sabia que aqui em João Pessoa e aqui na Paraíba a gente tinha uma grande equipe, grandes jogadores e com certeza no futuro próximo estariam tanto fazendo barulho na seleção brasileira quanto nos campeonatos brasileiros. Já no âmbito da seleção brasileira, no final de 2011, em dezembro de 2011, foi quando tivemos a primeira convocação de jogadores paraibanos para os treinamentos da seleção brasileira, que foram cinco jogadores na época e desses cinco, o Rinaldo Mitré foi o primeiro a representar, vestir a camisa da seleção brasileira, o primeiro paraibano, que foi um jogo contra o Chile, que foi uma vitória, ele jogou bem, então, nesse primeiro momento, nós sabíamos que tínhamos que representar bem todas as pessoas que nós sabíamos que tinham potencial para representar o Brasil e, assim, por mais que não tenham sido todos convocados, todos conseguiram fazer, causar uma boa impressão para abrir as portas para jogadores e técnicos fazerem parte da seleção brasileira em oportunidades futuras. E isso se refletiu em todas as convocações seguintes, que a maioria, sempre nós estivemos entre os times e as cidades com mais jogadores convocados, mesmo tendo menos praticantes ou menos cidades ou estados menos populosos, nós sempre conseguimos colocar muita gente dentro da seleção brasileira, tanto na comissão técnica quanto dentro de campo e isso se refletiu em 2015, quando a seleção brasileira foi para o primeiro campeonato mundial da sua história e João Pessoa era a cidade que levou mais atletas para a seleção, empatado com Curitiba, que era o nosso rival nas finais de campeonato brasileiro na época. E também, coincidentemente, foi o primeiro ano que nós fomos campeões brasileiros, no Almeidão, com mais de 7 mil pessoas, que foi realmente, assim, um momento que a cidade toda... Mais um exemplo em como a cidade toda abraçou o time. Nós somos conhecidos no Brasil por ter a torcida mais engajada, mais apaixonada, que é a cidade abraçou o time, o estado da Paraíba abraçou o time. Então, é um prazer enorme e uma honra e um orgulho. Eu, tendo sido nascido e criado, e boa parte do time tendo sido nascido e criado em João Pessoa e na Paraíba e com muita gente que vem de fora, que se apaixona pela cidade, se apaixona pelo espírito do povo paraibano e de João Pessoa, e veste as cores e também entra no mesmo espírito e quer representar a cidade e o estado da forma que eles merecem no cenário nacional. Levar o nome de João Pessoa e da Paraíba para o resto do Nordeste, para o resto do Brasil, a gente tendo conquistado o título nordestino acho que 10 vezes já e sempre representando a região nordeste nas competições nacionais, é uma coisa que nós levamos muito a sério, que faz muita parte da nossa identidade e da nossa motivação ano a ano. É por isso que nós queremos sempre representar bem a cidade de João Pessoa, o estado da Paraíba, a região nordeste. No cenário nacional, nós temos muito orgulho de ter sido campeão brasileiro duas vezes já, em 2015, e somos os atuais campeões do campeonato de 2019. E nós estamos muito ansiosos pela oportunidade de talvez jogar mais um final do campeonato brasileiro, aqui em João Pessoa, na frente da nossa torcida, porque com certeza é algo que traz muitas lembranças boas para a gente e nós queremos de novo e sempre que possível dividir todas as nossas conquistas e todas as nossas alegrias com as pessoas que mais nos apoiam, que são as pessoas daqui da nossa cidade. Então, é realmente um orgulho, é um prazer enorme fazer parte do esporte paraibano e levar e ser um exemplo do que o nosso povo é capaz de conquistar. Vamos lá, né? Bom, aqui é Rodrigo Dantas, do João Pessoa Espectros. E sobre como tudo começou no futebol americano aqui em João Pessoa, foi uma coisa que realmente tem muitas características, como João Pessoa foi um terreno fértil para o esporte. ele começou basicamente com grupos de amigos que se juntavam no Bustamandaré para jogar de forma bem descontraída e com o tempo alguns grupos de amigos em lugares separados da cidade, basicamente na mesma época. Uma pessoa passava lá no Bustamandaré quando alguém estava jogando, e aí tem um pessoal jogando ali, vou juntar um pessoal para jogar também. E naturalmente, disso, alguns times foram se formando e em João Pessoa nós chegamos a ter mais de 10 times de futebol americano de praia, que esse foi realmente o berço do esporte. Basicamente, em todas as cidades do Nordeste, João Pessoa não foi diferente. E eu lembro que na época, muitas cidades ao redor, o pessoal atribuía muito ao Bustamandaré, vamos dizer assim, e a praia privilegiada, vamos dizer assim, que a gente tem em João Pessoa, com a faixa de areia grande, com a orla que muita gente visitava, isso realmente foi uma coisa que ajudou muito o esporte a crescer no começo. E isso, claro, junto com a vontade das pessoas de fazerem a coisa acontecer. Nós organizamos os primeiros dois campeonatos, lá no Bustamandaré mesmo, era onde todo mundo treinava, treinava um time do lado do outro, era onde nós organizávamos os nossos campeonatos, a gente cavava na areia para enterrar a trave, para não ter que carregar de outro lugar mais longe, depois de um fim de semana de jogos. Então, basicamente, esse foi como começou o esporte aqui em João Pessoa. E gradativamente, João Pessoa foi puxando a evolução do resto do Nordeste no futebol americano, basicamente pelo espectros, e a transição da praia para a grama, da grama para jogar com os equipamentos, e dessa forma, o João Pessoa Espectros, carregando o nome da cidade de João Pessoa, foi a grande força que eu acho que puxou o crescimento do esporte por todo o Nordeste.